O santo amor de Cristo que não terá igual A sua vera graça sublime e eternal E a misericórdia imensa como o mar A qual ao céu atinge com gozo e de cantar Como é inesgotável o amor de meu Jesus Rico e inefável nada é comparável Ao amor de meu Jesus Jesus andou no mundo e o povo procurou E todas as angústias vinha aos seus pés deixou E seu amor brotava ao rio divinal Pujante, forte, imenso, sanando todo o mal Como é inesgotável o amor de meu Jesus Rico e inefável nada é comparável Ao amor de meu Jesus Também nos olhos cegos Pôs uma nova luz A luz que nos dá vida Que já brilhou na cruz E deu também às almas A glória de seu ser Ao implantar sua graça E seu real poder Como é inesgotável O amor de meu Jesus Rico e inefável nada é comparável Ao amor de meu Jesus O amor de Jesus Cristo No mundo é um fanal Que marca vitorioso A senda do ideal Embora passem os anos É sempre eficaz Precioso é dar a alma Incomparável paz Como é inesgotável o amor de meu Jesus Como é inesgotável o amor de meu Jesus O amor de meu Jesus O amor de meu Jesus Obrigado.